Salve galera, confiança chegando. Hoje nós estamos aqui na Avenidas Rendeiras com o treinamento de obediência, ou seja, exercícios para controle do cão no dia a dia. Isso é muito importante. Quando você tem um cão controlado, nada vai te pedir e nenhuma situação vai querer a frente. O que ocorre? Muitas vezes, os comandos que é feito em casa, o cão acaba acatando, mas na rua com alguns gatilhos como outros animais, como cães, cavalos, gatos e até mesmo o barulho de caminhões, motos, o cão pode acabar se distraindo e não fazendo os comandos. Então é importantíssimo você trabalhar no dia a dia e trabalhar no que ocorre na tua vida. Pessoal, é muito importante a gente saber os comandos, para que serve. O comando senta é para acalmar o coraçãozinho do cão. Você precisa conversar com uma pessoa ou precisa parar para atravessar uma rua, vai ter o comando senta. O deita já é submissão. Tanto é que os cães são mais treinados, eles já deitam, tá? Vamos colocar esse que é iniciante no deita. Tenta colocar ele no deita. Olha como é que ele fica persistente. Tá vendo? Não é a hora ainda. A gente vai ter que trabalhar um pouco um gasto de energia com ele para depois fazer o deita. Então é importantíssimo saber cada comando qual a finalidade. O que vai acontecer agora? A gente vai para o centrinho da lagoa, onde vai ter uma movimentação muito grande. É importantíssima a sincronia, ou seja, a distância dos cães de dois metros cada cão. Quando der o comando, vou ver todos fazerem sincronia, porque o cão faz o trabalho muito por repetição também. E tomar muito cuidado, porque ali com certeza vai ter vira-lata, vai ter mais barulhos, pessoas distraídas. Então, o máximo possível de atenção, tá? Vamos lá, comando junto. Quando você tá aqui comando junto, sabe o que acontece pela esquerda e sabe a direita. Leve uma visão de 180 graus. Vamos gratificar com a mão esquerda, o cão, a altura do dorso, até na extremidade da cauda. Galera, a gente vai passar uma calçada bem estreita ali, né? Coitado do deficiente visual, né? Porque o negócio acaba aqui, então o cara é perigoso até bater a cabeça no poste, né? Mas já que a gente já conhece como é que a banda toca aqui no Brasil, vamos que vamos. Vai passando um condutor por vez e cuidado se vir um pedestre para o pedestre e não ter medo do cão. Valendo, foi! Isso, matei bem coladinho. Isso, ó, tudo um, cinco ali atrás do Michael. O espaçamento do deck é maior, tá? Isso, ó, tudo um, cinco ali atrás do Michael. O espaçamento do deck é maior, tá? Acho que tá bom. Comando, vou ver a minha volta, foi! Sincronia, sincronia, não perde não, não perde não. Comando, senta, deita, Lucas. Tá na cabeceira aí. Senta, deita do lado. Mantenha, não senta, ô Henrique, esquerda de cabeça não, que ele tá prendendo. Os demais tem que deitar, tá? Galera, pra terminar esse treino, a gente vai entrar bem no centrinho ali, tá? Mantenha o cachorro em sincronia com a perna esquerda. Lembra que tem gente que tem medo de cão, tá? E tem cachorro que causa pavor na sociedade. Então, vamos manter em sincronia, tá? Vamos lá, comando, foi! Agora sim, as provas dos trintas. A gente vai entrar aqui na pracinha, provavelmente vai ter alguns cães soltos, né? Cães de rua. Então, tem o controle do condutor. O que ocorre? Muitas vezes, seu cão está no colar e o cão de rua tá solto. Então, o condutor também tem que ter um procedimento. Tem que ter um procedimento pra poder controlar. Por exemplo, tamo com o Atmo aqui. Se o cão de rua vir, podemos trabalhar com a guia mais longa. Ou seja, tá aqui. Você pode dar um não e aqui você pode trabalhar como limitador, ó. Tá? Pro cão não chegar perto. Porque se o cão de rua morder o teu cão, não vai ser legal. E pior, se for de cliente, você vai ter que dar explicação ainda. Vamos aproveitar aqui. Vai todo mundo. Foi! Sincronia, um atrás do outro. Aqui, ó. Trotezinho. Vamos, trotezinho. Vamos lá. Digitação muito grande, pessoas, tal. A gente vai entrar agora no posto de combustível. O mais importante, pessoal, manter a sincronia. E quando pedir um comando, todo mundo fazer no mesmo time. Lembrando que o time é de um segundo ao segundo ponto dois, tá? Vamos lá. Foi! Música 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 O que é isso? Vamos no sentido de confiança. Bom, cara. Vai lá, só manter a distância correta aí, ó. É dois metros, tá? Não é dois e meio, não é um metro. Você tem que manter dois metros a distância. Sai reto que a gente vai sentar, cada um num banco ali. Esse aqui vai sentar em dois. O cachorro não senta, tá? Pode fazer em casal. Pode aqui, você e o Martinho ali, que os cachorros moram juntos. Pode pôr o Martinho, esse primeiro aqui, ó. Aqui, Vitão. Aqui. Ó, pode vir com o Tommy aqui. Pô, não senta. Vem com o Tommy aqui, ó. Pô, nesse outro banco aqui. O pessoal vai sentar do lado. Ira, Ira aqui, ó. Lucas, senta aqui, ó. Põe a Ira aqui. Tá? Pode colocar. Pode colocar aqui, ó. Tranquilo aí. Vamos colocar do lado, pessoal. Tá? Do lado. Galera, o que acontece? Você simular o que pode acontecer no dia a dia é importantíssimo. Aqui eu pedi pro pessoal sentar no banco, tá? E tá com os cães tendo um pequeno descanso. Ou seja, não só o descanso físico é importante, como o mental. Então é muito importante vocês que estão com os cães totalmente equilibrados, gradificá-los. É bom dar o carinho pro cão. O cão se agrada disso e o vínculo de amizade se torna bem maior. Levando o quê? Um treinamento com muito mais eficiência. Importantíssimo também a gente treinar o cachorro muito mais por motivação do que pressão. Vamos que vamos. Foi? Levando o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso também mostra uma dominância e o cachorro acaba aprendendo que isso faz muito bem, tanto para ele como para o próprio dono. Tchau, tchau. 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 Tchau.